Música Nos 19 anos de atuação, a Amazona levou informação e prevenção a muitos jovens e adolescentes. Hoje, mais de mil deles fazem parte de algum projeto desenvolvido pela ONG. Aqui na Amazona são desenvolvidos quatro projetos que beneficiam mais de mil crianças e adolescentes em todas. João Pessoa, Roberta Chaves, é técnica desses projetos, desenvolve os projetos aqui na Amazona. Quais são esses projetos? Fala um pouquinho deles para mim. Então, hoje nós temos duas linhas de atuação com quatro projetos aqui na Amazona. A linha de educação e prevenção, ADSTs, HIV, AIDS e enfrentamento à violência sexual. E a linha de economia solidária na perspectiva de trabalho e geração de renda, inserção no mercado de trabalho com foco para a juventude. Na linha de educação tem dois projetos. Um que tem trabalhado na perspectiva de fortalecimento do sistema de garantia de direitos, porque o trabalho com infância e adolescência não é um trabalho que se faz isoladamente. A gente precisa desse fortalecimento de rede que protege. Então, o projeto prevê ações para fortalecer o sistema de garantia de direitos. e um outro projeto de prevenção e inclusão, que trabalha nas comunidades de base onde a Amazona desenvolve os projetos e prevê também incidência nas escolas. Então, a gente trabalha, além da temática de prevenção, o incentivo e estímulo ao protagonismo infanto-juvenil. Então, a garotada é preparada para multiplicar oficinas nas escolas onde eles estão inseridos. E nesse semestre, nós estaremos multiplicando oficinas de prevenção em 10 escolas do município de João Pessoa. E a família, as famílias também são atingidas de alguma forma, são beneficiadas de alguma forma. Como é que é esse trabalho que visa geração de emprego e renda? Então, os outros dois projetos, que é na linha de trabalho e geração de renda, contempla duas comunidades de João Pessoa, a comunidade São Rafael e a Ilha do Bispo, num projeto que se chama Rumo ao Futuro, e faz um mapeamento da comunidade de uma determinada faixa etária, dando prioridade à faixa etária juvenil, e faz uma preparação, tem parceria com alguns órgãos e promove cursos nas comunidades para poder fazer esse encaminhamento para o mercado de trabalho. E um outro projeto, que está para além de João Pessoa, onde a Amazônia tem uma parceria com a Rede Sertão Paraibano, e desenvolve essa mesma ação no Alto e Médio Sertão Paraibano. O tema, não é, AIDS, HIV, doença sexualmente transmissível, é um tema bastante difícil de você introduzir para o meio de adolescentes e crianças. Como é que acontece esse primeiro contato? Então, nós desenvolvemos o projeto em algumas organizações comunitárias, que já fazem acompanhamento a criança e adolescente. A gente faz esse atendimento a criança e adolescente no horário oposto ao horário que ele está na escola, e aí a gente vai vendo as necessidades de articulação dentro dessas comunidades. Primeiro com a escola, para que isso seja um diálogo que também é fomentado dentro da escola, e além de fazer oficinas com as crianças e adolescentes, a gente também vê a importância de fazer com a família, porque é uma dificuldade muito grande de fazer diálogos que envolvem a sexualidade e a saúde reprodutiva dentro das famílias. Então, a gente faz, promove esses diálogos com a escola, com a família e com a garotada, e cada vez mais cedo, por compreender que prevenção tem que começar muito cedo. E qual é o fruto desse trabalho? Bem, nesse projeto que a gente está em curso, nesse projeto que a gente está em desenvolvimento, a gente tem visto frutos fantásticos, a gente tem trabalhado numa perspectiva de edocomunicação, então a garotada tem produzido de forma muito interessante para mídias digitais, para rádio, para produtos audiovisual, e além disso, esse fortalecimento do protagonismo infantil-juvenil, como eu te falei, que eles podem multiplicar, e adolescente falar para adolescente, que isso que é interessante. E além disso, ao longo desses anos do trabalho da Amazona, porque esse não é o nosso primeiro projeto de prevenção, não é o primeiro projeto nessa linha, a gente tem tido frutos fantásticos, assim. Adolescentes que foram acompanhados no projeto da Amazona, hoje são educadores e educadoras nessas comunidades. Então, para a gente ser um fruto fantástico, poder ver que a garotada que foi beneficiada com a ação, hoje multiplica isso dentro das comunidades onde eles estão. Então, quantas crianças e adolescentes chegam a ser beneficiadas pelo trabalho da Amazona? Hoje, ou ao longo da... Hoje. Hoje, mais de mil crianças e adolescentes, indiretamente. Diretamente, cerca de 120 com as comunidades com quem a gente tem parceria, e indiretamente, que são nessas ações de escola e de mobilização, aí a gente vai mais de 30 crianças e adolescentes, mais de mil crianças e adolescentes alcançados pelo projeto. Vocês também estudam a incidência de AIDS, HIV, doenças sexualmente transmissíveis nessas comunidades? Verificou-se que houve queda? Como é que anda essa situação? Sim, nós estudamos bastante, promovemos alguns eventos nessa linha. Há dois anos, a Amazona promoveu o primeiro seminário nordestino sobre a incidência da AIDS, onde a gente pôde ter esse olhar do mapa da AIDS no Nordeste brasileiro. E, desde então, a gente vem fazendo um olhar mais sensível para as mudanças da incidência da AIDS, e a gente tem percebido que, nos últimos anos, tem havido um processo de juvenização, feminização e interiorização da AIDS. Então, meninas cada vez mais novas e comunidades que estão mais distantes dos grandes centros urbanos têm uma incidência maior nos casos de AIDS. E a gente tem estado atento a esses números, a esse novo mapeamento, e, por isso, também, fazer atividade de prevenção cada vez que uma faixa etária mais jovem, a gente percebe que é muito importante. Como chamar os pais, a família, para participar desse debate? Então, esse é o nosso grande desafio, envolver a família nesse debate, porque os temas ligados à sexualidade, eles ainda, apesar da gente perceber que hoje há uma discussão mais efervescente em relação aos temas ligados à sexualidade, mas no seio familiar, isso ainda é muito cheio de tabus. Exato. Então, é o nosso grande desafio, é envolver a família nisso, para que a família possa ser cuidadora e orientadora dessas crianças e adolescentes. Música, cultura, informática e muitas outras atividades para crianças e adolescentes da comunidade São Rafael. É o que você vai ver já já, aqui no Paraíba que dá certo. Música, cultura, aprendizagem Música, cultura, aprendizagem